Hoje vamos resolver questões recentes da Banca Vunesp envolvendo o MMC e MDC. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e, é claro, confira o nosso curso preparatório. O link está na descrição do vídeo. Vamos começar. Uma entregadora de mercadorias faz suas entregas em determinado comércio a cada 8 dias e em outro comércio a cada 12 dias, independentemente de o dia ser útil ou não. No último dia de 2022, um sábado, o entregador fez suas entregas em ambos os comércios. Logo, em fevereiro de 2023, ele fará suas entregas nestes comércios, em um mesmo dia, em uma. Simultaneamente, no mesmo dia, ele fará as entregas... Ora, é só a gente calcular inicialmente o MMC entre 8 e 12, se eu quero saber a data futura comum. É só a gente calcular o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12. O que é que você faz até de cabeça? 8, 16, 24, 32. Do 12, 12, 24, 36. Então, o que aparece nos dois ao mesmo tempo, nós temos 24. Professor, se eu não soubesse disso, aí você faz pela fatoração. Dá para a gente dividir por 2, 4. 12 por 2, 6. Por 2, 2. 6 por 2, 3. Agora, por 2, 1. 3 não divide, repete. Agora, por 3, 1. 3 por 3, 1. Então, multiplicando tudo, nós obtemos o MMC. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 20 e 4. Então, temos o MMC. Logo, a cada 24 dias, ele fará suas entregas nestes comércios em um mesmo dia. Então, se nós temos iniciando em um sábado, no último dia de 2022, então, no último dia de 2022, seria no dia 31 de dezembro. Então, caiu em um sábado. Então, se a gente adicionar 24 dias, isso vai cair em um dia lá em janeiro, né? Ele quer, na realidade, em fevereiro. Então, eu tenho que somar mais 24 dias, porque daí cai em fevereiro, né? Então, 24 mais 24, eu já vou colocar aqui de uma vez, porque quer cair em fevereiro, né? Nós vamos ter, então, 48, né? 24 mais 24, 48. Adicionando, portanto, 48 dias, que eu prefiro escrever isso em semanas e dias. Você já vai entender o porquê. Então, nós sabemos que 48 dias, uma semana possui 7 dias, né? Então, eu tenho que dividir por 7. Aqui será o quociente em semanas e o resto será em dias. Quantas vezes ali o 7 cabe no 48? Ora, 6 vezes, né? 6 vezes 7, 42. O resto será 6. Então, nós teremos 6 semanas completas. 6 semanas e 6 dias. Como que está em questão ao dia da semana, fica bem simples, né? Passando as 6 semanas, vai cair novamente em um sábado. E do sábado, contando agora sábado. Vamos só conferir. Contando, então, 6 dias a partir do sábado. Sábado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Dias conferindo. Então, vai parar em uma sexta-feira. Está em questão apenas, né? O dia da semana, sexta-feira, alternativa C de ciência exata. Se ele perguntasse qual seria o dia de fevereiro, né? Eu poderia pensar como janeiro possui 31 dias, né? Pegando 48 menos os dias de janeiro, nós temos 17, né? De fevereiro. Tudo bem para vocês? Muito bem, queridos. Alternativa C de ciência exata é a correta. Vamos para a próxima questão. Elias e Rita trabalham à noite em uma empresa, cobrindo folgas de outros colaboradores. Elias trabalha três noites seguidas e folga à noite seguinte, apenas, enquanto Rita trabalha quatro noites seguidas e folga à noite seguinte, apenas. Se na quinta-feira passada ambos estavam de folga, a próxima vez em que ambos estarão novamente de folga, em uma mesma noite será? Muito bem, vamos pensar um pouco, turma. Nós temos que o Elias trabalha três noites seguidas e folga à noite seguinte. Ele falou que lá na quinta-feira ambos estavam de folga, então suponha que hoje seja quinta-feira, certo? Então Elias tem uma folga. Em seguida, ele vai trabalhar três noites e folgar à noite seguinte. Então ele trabalha, trabalha, trabalha. Depois ele vai ter novamente uma folga. E daí a sequência, ela continua, né? No ciclo que ele trabalha três dias e folga em seguida e assim sucessivamente. Considerando agora para a Rita, nós vamos ter o seguinte. Então considerando lá quinta-feira que o enunciado disse que eles tiveram folga, né? Nós temos então uma folga da Rita. Em seguida, a Rita, ela trabalha quatro noites e folga à noite seguinte. Então ela trabalha quatro noites, trabalha, 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 trabalha e folga em seguida. Então ela trabalha uma, duas, três, quatro, em seguida ela folga. Ora, então Elias, ele tem folga de quanto em quantos dias? Ele tem folga a cada um, dois, três, quatro dias, né? Um, dois, três, quatro dias. Então, a cada quatro dias, Elias folga, né? E Rita, ela folga um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. A cada cinco dias. Para sabermos qual será a próxima vez em que ambos estarão novamente de folga, nesse caso, é só a gente calcular o famoso MMC, o mínimo múltiplo comum, entre quatro e cinco. Concorda comigo? Nesse caso, eles são primos entre si, é só a gente multiplicar. Quatro vezes cinco é vinte. Na dúvida, você faz aqui o cálculo do MMC, né? Quatro por dois dá dois, repete o cinco. O dois aqui, um, repetimos o cinco. Por cinco, um e um. Dois vezes dois, quatro, vezes cinco, vinte, que é o MMC. Então, quinta-feira passada, ambos estavam de folga. Então, nós estamos em uma quinta-feira. Adicionando, então, vinte dias, eles terão folga novamente juntos, né? Então, nós vamos ter que adicionar mais vinte dias. Vinte dias, se a semana possui sete dias, vinte dividido por sete, dois vezes sete dá quatorze, o resto é seis. Então, a gente vai ter duas semanas completas mais seis dias, né? Então, se eu tenho duas semanas mais seis dias, duas semanas completas para novamente na quinta-feira. Se fossem sete dias, pararia em outra quinta-feira. Voltando um dia, são seis dias, né? Então, nós teríamos uma quarta-feira. Então, teremos uma quarta, somando, então, vinte dias a uma quinta. Quarta-feira, portanto, é a resposta alternativa, portanto, de dedicação. Carlos e Antônio trabalharam como folguistas em determinada empresa de serviços. Carlos cobre folgas a cada quatro dias e Antônio a cada seis dias. dia 26 de novembro de 2021, uma sexta-feira, ambos estavam trabalhando. Sabendo-se que, a partir daquele dia, Carlos e Antônio trabalharam normalmente até o final do ano 2021, o último dia daquele ano em que ambos trabalharam em um mesmo dia foi. Muito bem, turma. Estamos na questão clássica envolvendo MMC. Para descobrirmos, obviamente, de quanto em quanto tempo eles vão trabalhar juntos, eles trabalham cobrindo folgas, né? É só a gente calcular o MMC entre 4 e 6. É bem clássico essa questão do Unesp. Se você souber de cabeça, né? Entre 4 e 6 vai dar 12. Se não, faz aqui a fatoração. Por 2, nós vamos ter 2 e 3. Por 2, 1. Repete o 3. Por 3, temos 1 e 1. Multiplicando tudo, 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, a cada 12 dias, eles trabalham no mesmo dia. Então, vamos pensar um pouco. Ele disse no dia 26 de novembro, que caiu numa sexta-feira, ambos estavam trabalhando. Então, ele quer saber o último dia daquele ano em que ambos trabalharão em um mesmo dia. O último dia daquele ano. Muito bem. Então, vamos pensar do dia 26 de novembro. 26 de novembro é 26 do 11. Eu vou adicionar 12 dias. Então, nós vamos ter que eles vão trabalhar juntos novamente. 26 mais 12. Lembrando, novembro tem quantos dias? 30, né? Então, eu posso pegar 4 daqueles 12. Nós vamos chegar no dia 30. 12 menos 4 ainda vai ter 8 dias. Vão ter 8 dias. Então, até o dia 8 de dezembro, que é o dia que cai em que eles vão trabalhar juntos. Dá para adicionar mais 12 dias ainda? Nós vamos ter agora 8 mais 12 o dia 20 de dezembro. Se eu adicionar mais 12 dias, já vai cair em janeiro, certo? 20 mais 12, nós vamos ter 32. Dezembro tem 31 dias. Então, adiciono mais um dia que vai cair em janeiro. O próximo dia seria o primeiro de janeiro, né? Enfim, então, eu tenho que somar 12 com 12. 24 após 24 dias, caiu no dia 20, mas não é isso que ele pergunta, ele quer saber o dia da semana. Então, se o dia 26 foi numa sexta-feira, adicionando 24 dias, fica fácil se eu dividir 24 por 7, nós vamos ter 3 e 7 dá 21. Para 24, nós temos 3. Então, 24 dias equivalem a 3 semanas 3 semanas e 3 dias. Eu ainda não posso esquecer daquele resto, né? 3 semanas e 3 dias. Daí, é só a gente pensar um pouco. Passando 3 semanas, cai novamente na sexta-feira, então, eu devo adicionar ainda mais 3 dias. Adiciono 1 dia, 2, 3 dias. Então, sexta, sábado, domingo e, por último, cai numa segunda. 1, 2, 3 dias. Então, a resposta só pode ser que o dia 20 de dezembro daquele ano caiu em uma segunda-feira. Portanto, a alternativa correta é dia exata. Está gostando da correção? Confira também o nosso curso de matemática. São mais de 600 questões corrigidas e comentadas em vídeo, teoria completa, material em PDF incluso, simulados e provas da VUNESP corrigidas, ideal para você se preparar com antecedência. Muito bem, vamos voltar à correção das questões. Para um projeto da aula de sócio-emocional, um grupo de alunos deveria arrecadar doces para que fossem montadas o maior número de sacolinhas iguais e estas fossem entregues para as crianças de uma creche. Ao final da arrecadação, os alunos conseguiram 630 balas, 360 pedulitos e 180 chocolates. Se a creche escolhida possui 88 crianças e cada uma recebeu uma sacolinha, então, ao final da entrega, sobraram sem distribuir. Nós vamos pegar as balas, os pirulitos e os chocolates arrecadados e vamos dividir no maior número de sacolinhas iguais. Ou seja, eu tenho que calcular o máximo divisor comum para descobrir qual é esse número de sacolinhas. O máximo divisor comum MDC entre 630, 360 e 180. Para isso, é bem simples, é só a gente fazer a fatoração simultânea em números primos. E lembre-se que eu sempre coloco os divisores simultâneos aqui à direita. Então, vamos começar testando se o 2 é o primeiro-prima, se o 2 divide todos. Todos são números pares, então, de fato, 2 divide todos. Então, vamos lá, 630 dividido por 2, nós vamos ter 315, 360 por 2 dá 180, 180 por 2 nós temos 90. E agora, eu não posso colocar o 2 porque ele não divide o 315, lembre-se que eu só coloco os primos que dividem todos. O próximo primo a ser testado é o 3 e o 3 divide todos. 315 dividido por 3, nós temos 105, 180 dividido por 3, nós temos 60, 90 dividido por 3, nós temos 30. Agora, o 3 novamente divide todos, 105 por 3 dá 35, 60 por 3 dá 20, 30 por 3 nós temos 10. E agora, o 3 ele não divide, vai ser o próximo, o 5 a ser testado, o 5 divide todos, porque termina em 0,5. 35 por 5 nós temos 7, 20 por 5 temos 4 e 10 dividido por 5 nós temos 2. Agora, temos 7, 4 e 2 que são primos entre si, então, eles não têm divisores primos em comum. Como aqui está a lista dos divisores em comum, agora é só a gente multiplicar tudo e vamos obter o MDC. 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 5, 90. Então, o MDC é igual a 90, vamos ter 90 sacolinhas iguais. Se a creche escolhida possui 88 crianças e cada uma recebeu uma sacolinha, ele quer saber quantas sacolinhas sobraram. Então, é bem simples, se o total de sacolinhas nós temos 90, temos 90 menos 88 crianças, então, eu tenho 90 menos 88, nós vamos ter de resto 2, ou seja, vão sobrar duas sacolinhas sem distribuir, alternativa A de aprovação. muito bem, turma, só para a gente complementar a resolução, lembre-se, nós temos 630 balas, 360 pirulitos, 180 chocolates. Se eu pegar as balas 630 e dividir por 90, que é o número de sacolinhas, nós vamos ter, portanto, 7 balas por sacolinha, pela mesma razão, 360 dividido por 90, 4 pirulitos por sacolinha e, por último, 2 chocolates por sacolinha. É interessante a gente interpretar também aquele 7, 4 e 2. A Vunesse pode perguntar sobre isso. Show de bola! Vamos para a próxima questão. Tem-se 6 cordas com 180 metros de comprimento cada uma e 8 cordas com 240 metros de comprimento cada uma. Para determinado treinamento, essas cordas serão divididas em pedaços menores, sem emendas, todos com o mesmo comprimento, sendo esse comprimento o maior possível, de modo a não haver desperdício de corda. Após divididas, cada grupo, contendo 2 cabos e 1 sargento, receberá um pedaço de corda para o treinamento. Sabendo-se que todos os pedaços de corda decorrentes da divisão serão utilizados, o número de cabos que participarão desse treinamento é igual a... muito bem, turma. Nós temos o seguinte. Nós temos 6 cordas com 180 metros cada uma e 8 cordas com 240 metros de comprimento cada uma. Ele disse que em determinado treinamento, essas cordas deverão ser divididas em pedaços menores, todos com o mesmo comprimento, sendo esse comprimento o maior possível. Então, eu tenho que dividir 180 e 240 pelo máximo divisor comum, certo? Pelo MDC entre 180 e 240. Vamos encontrar quem é esse MDC. Lembre-se que para calcular o MDC eu só vou dividir pelos primos que dividem todos, né? Fica mais fácil fazer assim. Vamos começar pelo 2. O 2 divide os 2. 180 por 2 90 240 por 2 120 agora por 2 45 120 por 2 60 o 2 só vai dividir os 60 então agora vamos colocar o 3 45 por 3 temos 15 60 por 3 nós temos 20 agora nós temos que o 3 ele divide só o 15, né? Então, o próximo seria o 5 5 divide os 2 15 por 5 3 20 por 5 temos 4 3 e 4 primos entre si então já dá para a gente calcular o MDC multiplicando multiplicando os primos que dividem todos, né? que dividiram todos 2 vezes 2 4 vezes 3 12 vezes 5 60 que é o nosso MDC então na realidade turma nós vamos ter 180 metros dividido em pedaços de 60 metros só que nós vamos ter 3 pedaços, né? então as cordas de 180 metros nós vamos ter 3 pedaços e as de 240 metros como são pedaços de 60 metros cada nós vamos ter 4, né? que está até aqui 240 por 60 é igual a 4 pedaços em relação ao total de pedaços que a gente tem eu tenho na realidade 3 pedaços, né? de cada corda de cada corda de 180 metros de comprimento como são 6 o total de pedaços nós vamos ter 3 vezes 6 que é 18 pedaços e 4 e esse 4 refere-se ao número de pedaços de cada corda de 240 metros de comprimento como são 8 no total, né? 4, então vezes 8 nós teremos 32 pedaços no total das cordas de 240 metros então eu teria quantos pedaços ao todo no total nós vamos ter 18 mais 32 10 mais 30 40 8 mais 2 10 50 pedaços ele falou ainda que após divididas cada grupo contendo 2 cabos e 1 sargento receberá um pedaço de corda para o treinamento sabendo-se que todos os pedaços decorrentes da divisão serão utilizados então todos os 50 pedaços serão utilizados o número de cabos que participarão desse treinamento é igual a ora se são 50 pedaços e todos os pedaços eles serão utilizados nós temos então 50 grupos no total 50 grupos no total como cada grupo possui 2 cabos então para saber o número de cabos que ele quer é só a gente multiplicar por 2 2 vezes 50 nós vamos ter então 100 cabos né 100 cabos alternativa de dedicação se ele perguntasse o número de sargentos a gente teria 1 vezes 50 né seria 50 sargentos mas não foi o caso então resposta sem cabos alternativa d confira também o nosso curso preparatório de matemática para concursos da VUNESP acesse agora mesmo ciênciaexata.com de abençoo de abençoo Obrigado.